É um estado bom demais, saudade da Bahia. Já morou lá, né? Já morei lá. Quem tá com a gente é a Laiane. Oi, Laiane, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. De que cidade você fala da Bahia? Igaporã. Bacana, é longe de Salvador? Oi? É longe de Salvador? 802 quilômetros. Não, não é muito longe não, pertinho. Bem-vindo à Revista da Cidade, pode fazer sua pergunta pro André. Oi? Oi, é bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Melhor agora que eu vou poder te ajudar. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber, porque eu estou namorando, e gostaria de saber se essa pessoa que vai estar namorando é minha alma gêmea. Essa é a alma gêmea dela. Vamos lá então, pro Tarô do Amor. Ainda bem que eu trouxe o nosso consultório sentimental aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, tira uma carta. Laiane, mentaliza a sua pergunta aqui. Sim. Vamos lá. Olha o diabão. Eita! Ai, ai, ai. Essa é uma carta que fala de paixão, fala de entusiasmo, fala de se sentir apaixonado, mas também pede pra você tomar bastante cuidado com aquilo que você projeta nesta pessoa. sonhos, os desejos, os desejos, aquilo que você gostaria que fosse realidade. Eu não acredito que vocês sejam alma gêmeas, porém, esta paixão ainda vai durar um tempo na sua vida. Cuidado pra não criar falsas expectativas e não sofrer lá na frente. A sacerdotisa, eu tirei outra carta aqui pra você, ó. E a sacerdotisa diz que em menos de dois anos surge pra você uma nova pessoa, um relacionamento verdadeiro, profundo, com quem você vai se casar e criar uma nova família, uma outra história pra você. Mas, enquanto houver paixão, se você tiver os pés no chão, não vejo nenhum problema pra você vivenciar isso, certo? Sim. Então, namore bastante, aproveite, mas na hora que você tiver que entender que a situação acabou, não fique sofrendo, tá bom? Tá bom. Boa sorte pra você. Obrigada. Boa sorte, Laiane. Obrigada pela participação. Um grande beijo pra Bahia toda aí. Obrigada pela audiência também. Até. E olha, nem sempre a gente fala o que a gente quer. Nem sempre sai a carta que a gente gostaria de ver, né? Eu adoraria que saísse só o sol, o mundo. A cruz do Tarô Cigano. A cruz do Tarô Cigano. Mas o Tarô também serve como maraculo de alerta. Claro. Vamos lá, a Cláudia Gasques, ela diz o seguinte agora, lá, adoro assistir o programa, adoro ouvir o André. Que legal. Preciso muito saber se minha mãe e eu vamos conseguir vender nossa casa e comprar outra em um bairro diferente. Muita luz pra você também. Obrigada pelo e-mail, viu, Cláudia? Vamos lá, tira uma carta, pensando nesta negociação. Nesta resolução, nesse problema, né? Olha, a carta do imperador, muito bom. Por quê? Porque essa é a carta que fala da estrutura, da estabilidade, dos bons negócios. Nos próximos quatro meses, eu vejo a venda e a compra dos imóveis aí, que ela precisa fazer. E a carta do imperador diz que, provavelmente, um homem de poder material e de grande poder de decisão, fechará este negócio com chave de ouro pra você. Olha que legal. Então, procura harmonizar o número da casa, a gente já ensinou aqui no programa. Se você perdeu, tem lá no site do Revista toda a pauta, tudo que a gente ensinou pra você harmonizar o número da tua casa e deixar ela com alto astral. Legal. Agora é vez da participação da Luli Só. É seu dia de sorte, sim. Lourdes Venceslau. Ela dá um bom dia pra gente, pra você também. Sei que hoje é meu dia de sorte, então espero que lembre o e-mail. Sou divorciada há 18 anos e gostaria de saber sobre a minha vida amorosa. Vamos lá, recorrer ao Tarô do Amor. Peço que você se concentre, rei. Tire uma cartinha bem legal. Essa aqui, ó. Porque quando precisar tirar fé, você tira o tarô. Preciso aprender a falar tudo isso que você fala também. Aí já é um pouco mais difícil. A carta da força. Olha que legal, rei. Essa é uma carta que fala pra ela acreditar, pra ela ter fé. Ela vai encontrar alguém até o mês de novembro deste ano. E alguém que vai trazer felicidade, com alegria. Um relacionamento com força. E pede pra você não desacreditar. Porque isso vem pra você, sim, até o mês de novembro. O que passou, passou. Vire a página. Perdoe e faça as pazes com a vida. Siga em frente. Tá certo. Muito bom. Agora é a Bruna que vai participar com a gente. Ela tá, através do telefone, participando aqui do Revista da Cidade. Ela tá falando da cidade de Cordélia, no Paraná. Olá, tudo bem, Bruna? Oi, tudo bem, Viviane? Tudo ótimo. E com você? Ah, comigo tá tudo bem. Tô tentando falar com você desde o ano passado. Que bom, que bom. Realmente a concorrência aqui a gente sabe que é um pouco complicada. Mas o dia chega. E obrigada pela participação, minha linda. Pode fazer a sua pergunta pro André? Oi, André. Tudo bem? Tudo ótimo. O que eu posso te ajudar? Então, André, eu sou formada em biomedicina. Certo. E eu tô, desde o começo do ano passado, tentando procurar o Olimpíaco. Certo. Eu vou pras entrevistas, eles me chamam, tudo mais. Mas, no seu que acontece, eu não consigo. Tá bom. Então, eu gostaria de saber se eu vou conseguir um emprego este ano. Perfeito. Ó, lê Salmo 118, acender velhinha pro Arcanjo Miguel. Fazer ritual pro Arcanjo Miguel é bom, porque ajuda a gente a arrumar um emprego. Tá certo. Tá bom? Vamos lá, Bruna. Olha aqui, a carta da cigana. Você pode ter certeza que em até dois meses você vai arrumar um bom emprego. Você não tá com nenhuma energia ruim te atrapalhando. Você tem força, coragem. Você é boa no que faz. Confie nisso, porque em menos de dois meses a sua vida vai melhorar e você vai encontrar um bom emprego. Bom, né? Que bom. Rapidinho. Ai, muito obrigada. Passa o Salmo 118 e vela azul pro Arcanjo Miguel, que você vai ter respostas bem rápidas. Ai, muito obrigada, viu? Um beijo pra você. Boa sorte. Pra você também, um beijo. Obrigada pela participação, Bruna. Até a próxima. E boa sorte pra você também. Ah, não acabou, né? Tava tão gostoso esse ritmo de atender bastante. Hoje deu pra atender bastante gente, né? Deu. Vamos fazer isso mais vezes, com certeza. Vamos. Quinta-feira você volta. Previsões para os signos, para as cartas da semana e dos aniversariantes. Por falar em aniversariantes, eu não posso esquecer de mandar um beijo pra Márcia, pra Rosana e pro Ricardo. Todo mundo aniversariando hoje ou essa semana? Beijo pra vocês, não. Aniversário, fizeram a semana passada e eu esqueci de mandar beijo no ar e aí ficam me cobrando. E eu esqueci também de mandar um beijo ontem pra Glaucia. É mesmo a Glaucia. Beijo pra você, Lindona fez aniversário ontem. Muita luz sempre pra você, viu, linda? Bom, contatos com o André Mantovani, 21224238. 21224238, também através do site andremantovani.com.br. Mantovani, você escreve sempre com dois N's. E no final, dia 4 de junho, lançamento do meu livro aqui em São Paulo, o livro da Boa Sorte e o curso de Tarô. É só entrar lá e ter todas as informações. Aonde vai ser o lançamento? Aqui em São Paulo, numa livraria aqui partindo da Paulista. Tá bom, entre no site pra você saber onde é e vai lá dar um beijo pessoalmente no André. E me gostei que você tá lá. Ganha também a... O autógrafo. O autógrafo, né, assinatura. Você vai estar junto comigo lá. Tá bom, querido. Beijo, viu? Tchau, tchau. Até a ótima semana.